As imagens mostram o que restou da caminhonete após o incêndio. O automóvel, uma Toyota Hilux, que havia sido furtada na madrugada desta sexta-feira em Maringá, foi encontrado totalmente incendiado, às margens da BR-376. De acordo com o proprietário, ele estava em um restaurante na cidade, teria deixado ela estacionada próxima ao estabelecimento. Quando retornou, notou que ela havia sido furtada. Horas após o furto, uma equipe da Defesa Civil foi acionada e, segundo informações, havia um veículo às margens da BR-376, entre Nova Esperança e Alto Paraná, totalmente incendiado. A equipe chegou ao local e constatou que o veículo era a mesma caminhonete que havia sido furtada em Maringá. As equipes conseguiram controlar as chamas, porém, o automóvel ficou totalmente destruído. Agora, a polícia irá apurar e tentar localizar os possíveis autores deste crime e também o que teria motivado o incêndio criminoso na caminhonete. Aplausos Aplausos